Música A nossa escola, ela está localizada num ambiente muito favorável à sustentabilidade. Quando a gente propõe qualquer ação aos nossos alunos, à nossa comunidade em geral, eles abraçam com muito carinho e sai o resultado que vocês estão vendo nesse momento. Uma escola participativa, uma escola protagonista de um trabalho que vem dando resultados positivos. Música Nós propomos para cada turma que a campanha fosse feita de forma baseada num nome que tivesse a ver com a questão da sustentabilidade. E aí eles foram bastante criativos, nomes bem sugestivos no que foi difícil na hora da escolha. Porque ele era um boneco sem nome e a gente estava estudando sobre sustentabilidade. Eu tirei de sustentabilidade um boneco, aí ficou sustento. Foi muito bacana, a gente gostou muito de participar e principalmente de ter ganho. A gente precisa valorizar o saber do aluno e quando a gente traz a horta, traz as possibilidades de a gente estar preservando o meio ambiente, a gente está valorizando o meio que eles vivem e trazendo com isso tudo uma transformação, que é o nosso maior objetivo. Como a gente sabe e a gente tem isso comumente em nosso projeto, a educação transforma o mundo, ela muda as pessoas, as pessoas transformam o mundo. E a gente quer que os nossos alunos sejam agentes críticos transformadores. Música 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 Música